Aê! É o mago da 17! Ha 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 ha! Esse é o DJ NDF! É o mais brabo de Sorocaba, porra! As putas da 17 gostam de fumar um verde Vou fazer um vídeo pra essas putas do torri Vou fazer um vídeo pra essas putas do torri As putas da 17 gostam de fumar um verde As putas da 17 gostam de fumar um verde Vou fazer um vídeo pra essas putas do rio Vou fazer um vídeo pra essas putas do rio As putas da 17 gostam de fumar um verde As putas da 17 gostam de fumar um verde Vou fazer um vídeo pra essas putas do rio Tá com vontade de me dar Quando eu te boto fica reclamando Uh, 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 uh Então, então vem mamando Então, então vem mamando Então, então vem mamando Pra quando eu te colocar meu pau é trás Pra quando eu te botar meu pau é trás Tô reclamando Então, então vem mamando Então, então vem mamando Aê, moleque, esse é o DTNF É o que barulhos vale na 015 Por ele remo de John N.D. tá com que tá no toque, moleque Vai suar pera daqui a partir desse momento Aê! Então, vai, vai Aê! 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 Aê!